E a violência praticada contra crianças e adolescentes é tema de um seminário promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, aqui na capital. Uma criança de 6 anos é violentada pelo pai e passa o dia apenas com uma refeição. Uma menina de 8 anos é disciplinada sendo jogada contra a parede. Um menino de 10 anos é obrigado a trabalhar o dia inteiro em condições insalubres para sustentar a família. São cenas que só de pensar nos causam agonia. Agora imagina a dor de quem vive isso todos os dias e não tem condições de se defender. Até porque quem deveria protegê-lo, na maioria das vezes, é o próprio Algoz. Para evitar e combater este tipo de crime, a OAB, pela Comissão de Direito da Infância e Juventude, promoveu o seminário sobre o tema, com a participação da sociedade e de entidades. O seminário tem como grande objetivo integrar as redes de proteção à infância. Você pode perceber que aqui no seminário nós temos um público de 120 policiais militares. Aí vem conselheiros tutelares, professores da rede pública, conselheiros de direito, psicólogos. Então assim, nós temos, a nossa meta era atingir a rede de proteção à infância, que é quem está na ponta cuidando da criança, do adolescente, principalmente no quesito de violência sexual. Nós temos atuado insistentemente no combate à violência sexual através de seminários de conscientização, de capacitação de todos os operadores do sistema de garantia de direitos, visando esse combate. também ao trabalho infantil, que também hoje tem sido um grande desafio, além de outras violações do direito à criança e do adolescente, em especial ao direito de se ter uma família. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, somente em Mato Grosso, entre janeiro a julho deste ano, foram registrados mais de 300 casos de violência contra crianças e adolescentes. E a maioria das denúncias são de violência sexual. Infelizmente, muitos adolescentes não sabem. Pensam que a violência sexual tem que ter o ato praticado. Ele não sabe que um toque é violência sexual, uma palavra, né? Porque o abusador, ele não vai chegar e já abusar da criança. Não é assim que funciona. O abusador, ele vai conquistar aquela criança. O abusador, ele vai pegar a confiança daquela criança para depois ele agir. Ele não vai chegando já, estuprando ou violentando. Não é assim. A psicóloga da Delegacia da Criança, do Adolescente e do Idoso de Várzea Grande alerta sobre o prejuízo psicológico e social que a violência causa na criança. Existe parte do princípio que essa criança, ela vai, nos primeiros momentos da vida dela, adquirir o referencial do que é o ser humano, né? Se ela está criada ali naquele ambiente, existe violência, onde existe desrespeito aos seus direitos, né? A sua condição de ser humano, é isso que ela vai entender que o mundo tem para ela, né? Então, ela vai projetar nesse mundo, quando estiver na sua adolescência, principalmente na sua idade adulta, aquilo que ela recebeu de como, do que é social, do que é ser humano, né? A advogada Bárbara Cruvinel preside a Comissão do Direito de Infância e Juventude em Goiás. A jurista esclarece pontos sobre a adoção de crianças que são abandonadas pelos pais. Não adianta nada nós termos uma abordagem jurídica se antes nós não estivermos humanamente preparados para adotar e para sermos adotados. Então, também precisa passar por uma discussão de que a mulher que não quer ou não pode ter o seu filho e criar o seu filho, não é errado, não é crime que ela leve o seu filho para o juizado para poder adotar. Errado e crime é ela abandonar na lixeira, na casa de alguém, na rua. Então, é um direito da mulher também que assiste. E é uma obrigação do Estado e nós, operadores de direito, viabilizarmos uma família para essas crianças que vão ser adotadas.